Inscreva-se no canal e deixa seu like. O documento confirmou, foi a roda que rodou, no peça do carretão. Apertei a campainha, veio alguém no varandão, eu falei tenha bondade e vem até o bordão. Naquela roda de carro, eu preciso pôr a mão, é uma história muito longa que me enche de emoção. O doutor era educado, ficou escutando calado toda a minha narração. O nosso mundo é uma roda igual a vida da gente, sinto a roda da saudade carregando a minha mente. Essa roda fez transporte, ajudando muita gente, depois levou minha rosa já sem vida, infelizmente. Na mansão deste jardim, tem um pedaço de mim, te vendendo toda a frente. Essa roda na verdade, ela é cheia de segredos, se for contar seus mistérios, eu sou fraco e tenho medo. Essa roda no bocão, caminhava logo cedo, o meu carro parecia um carrinho de brinquedo. Dois tratam deixando rastro, depois borrei a roupaço, juntar réu e arvoreio. Meu doutor, eu não bebi, eu moro ali no fundão, meu barraco é de madeira, verdadeiro pordição. Foi uma seca calcicante, expulsou daquele chão, eu tinha vida bonita, era igual sua mansão. Diferente das elites, tudo dentro dos limites, e um caboclo do sertão. Aprendi a fazer pagode, foi um dom que Deus me deu. Já vi pagode bacana, mas pagode bom é o meu. Faço pagode raçudo, na viola enfrento tudo. Sai da frente concorrência, quem está chegando sou eu. Meu pagode é um trovão, quem ouve se estremece. É igual fermento em massa, quanto mais bate ele cresce. A viola vai vinindo, o pagode bom vai surgindo. Aqui tem experiência e o pagode acontece. Tentaram me dar um tombo, pulei de lado e saí. Quem tentou me derrubar, esse nunca vai subir. Meu pagode é poderoso, sai da frente invejoso. Faz pagode bom quem pode, deixa o povo me aplaudir. Tenho a proteção divina, não vou me intimidar. Quando eu faço um pagode, eu boto pra arrebentar. Meu pagode é verdadeiro, segura e companheiro. Quem não pode se sacode, não adianta se estressar. No meu recanto eu vou levando a vida E a minha vida eu vou agradecer A Deus do céu que ilumina meu caminho Minha viola não vai emudecer Neste recanto muitas vezes eu choro E minha vida vai morrendo ao fogo Mas neste mundo é Deus quem sabe Aqui distante da grande cidade Eu vou levando a vida de caboclo Aonde eu moro só tem alegria As borboletas vão de flor em flor Deixo as abelhas tirando o mel Levam pra casa com muito amor Assim eu levo a minha vida Trago no peito uma grande dor Neste recanto e eu fico sozinho Preciso alguém que me dê carinho Retiro as mágoas deste cantador Um dia desse já de tardezinha Deitei na rede para descansar E de repente lá no meu terreno Quase dormindo ouvi alguém chamar Saí depressa fui abrir a porta Meu coração quase parou de ver Alguém que um dia tinha ido embora Voltou direto pros meus braços agora E a solidão agora não tem vez Meu paraíso hoje está completo Eu tenho alguém que me faz feliz Neste meu rancho de pau aqui O quadro negro na parede eu vi Todos os dias quando eu levanto Saio correndo e vou lá no fogão Pego um carvão e escrevo o nome dela E peço a Deus que dê saúde pra ela Pra nós viver aqui neste sertão Meu chapéu de garandá Que sempre foi meu abrigo Parece querer contar O que se passou por mim Na poeira da estrada Fiz os traços dos meus flãos Eu nunca tive morados Eu nunca tive morada Neste sertão do Iabrã Conheci João Boiadeiro Antes de ser transplantado Eu fui o seu companheiro Na dura vida de gado Num bar em Ribeirão preto Fui testemunho ocular Ofensa tirou do Iabrã Ofensa tirou do Iabrã Entre os dois reis do Iabrã Entre os dois reis do Iabrã Barretos deixou saudade Do velho pois soberano Mostrando que a caridade Além dos seres humanos Numa fazenda em Pardim Num velho putro que eu tinha Cavalquei horas sozinho Com o corpo do perreirinha No Araguaia fama Presencei cruel passando Quando aquele boiherá Quando aquele boiherá Foi jogado pra aspirar Naquela velha mordeira Lá pras bandas de ouro fino Quando abaixava o Iabrã Quando abaixava a poeira Eu avistava o menino E quem o deixou saudade Daqueles três foi adeus Depois da fatalidade Disse adeus aos picadeiros Hoje estou velho e cansado Não posso viajar mais Retratos do Iabrã Retratos do meu passado No pensamento não sai Eu ouço o Iabrã do Iabrã E um Iabrã inteiro a tocar Vejo uma tropa passando Nas lentes do meu olhar Viajando nas lembranças Eu fico a admirar O troféu que é minha herança Meu chapéu de caramba Minha viola abençoada Com ela Não é lá que eu me entretenho O mal querer e a tristeza Longe do peito mantenho Rebato com alegria O que quer franzir meu ser Da vida eu não reclamo Pois sem ter tudo que amo Eu amo tudo que tenho Do viver as amarguras Com minhas modas adosso Tenho minha devoção Tenho minha devoção A certeza do Pai Nosso Se é pra ajudar Se é pra ajudar um amigo Da ideia já me aposso Mesmo pouquinho eu ajudo Se não posso fazer tudo Mas faço tudo que posso A vida nos dá lições Sempre em alto e bom som Dizendo Dizendo pra fazer dela Uma caixa de bombom Dizendo 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 Se alguém tem um problema, chego junto e soluciono, o bem é poder profundo, não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Chega junto a divindade, é nosso caminho certo, pois todo mal praticado, cedo ou tarde é descoberto. Ficar de braços cruzados, não faça não é esperto, pois o maior ser humano, Jesus Cristo soberano, morreu de braços abertos. Fazendeiro ficou admirado, me falou, faça isso outra vez. Me mandou soltar um pantaneiro, nessa hora meu laço aprontei. Quando o bicho pulou na mangueira, atrás dele também eu pulei. Pra mostrar que sou guapo na lista, foi de pialo que o boi eu lacei. Pantaneiro rolou na poeira, segurei nas guampas e o laço eu tirei. Esta minha natureza não tem frio e nem calor. No mato sou ventania, no jardim sou beija-flor. No campo sou cobra verde, na viola cantador. Dentro da água sou dourado e do laço. Sou laçador. Hoje a festa vai ser boa, chuva fina é garoa. Hoje o bicho vai pegar. A viola está diminuindo, a galera aplaudindo. O batidão vai começar. Sapaqueia rapaziada, minha viola apaixonada. Vai fazer o chão balançar. Toda festa de rodeio, pode crer, eu tô no meio, eu chego para cantar. Com a viola no peito, faço um batidão no jeito, faço a galera gritar. A festa tá animada, minha viola apaixonada. Vai fazer o chão balançar. Antes de abrir a porteira, minha viola apagodeira, eu ponteio para animar. Todo que é um boiadeiro, do nosso Brasil inteiro, eu quero homenagear. Pra vencer esta jornada, minha viola apaixonada. Vai fazer o chão balançar. Já cutinga quando canta, a natureza entristece. Porque é sinal de seca, e a chuva não aparece. Sertão fica sem florir, e o fruto desaparece. A esperança amarela, e toda roça perece. No canto da jacutinga, do céu a chuva nem pinga. Lavrador chora e padece. Jacutinga por favor, não cante no meu sertão. Seu canto em água ouro espanta, a chuva e o parto do pão. Jacutinga por favor, não cante no meu sertão. Jacutinga vai embora, não cante mais por favor. A chuva é a seiva da terra, não cause este desamor. É a terra que germina, na placenta toda flor. E fecunda no seu ventre, a semente do amor. Sou caboclo da restinga, e lhe peço jacutinga. Ouça esse agricultor. Jacutinga por favor, não cante no meu sertão. Seu canto em água ouro espanta, a chuva e o parto do pão. Jacutinga me perdoa, sei que seu canto é missão. O seu canto é só alerta, para quem lavra o chão. Cantando você avisa, tempo seco e de aflição. Prepara os lavradores, para não semear em vão. Jacutinga com seu canto, faz meu rosto entrar em pranto. Mas respeito a criação. Jacutinga por favor, não cante no meu sertão. Seu canto em água ouro espanta, a chuva e o parto do pão. Inscreva-se no canal e deixa seu like. Tchau, tchau.